Música Se já não bastasse ter arrancado de caminhões, modalidade de trator também está vindo aí? Está vindo aí, eu estou vindo aí para experimentar nessa areia como é que ele se comporta. Porque nós lá é um chão batido, um chão duro, aqui é uma areia. Eu estou vindo aí para ver se vai funcionar. O trator o que é? Qual é a dificuldade? A diferença entre um caminhão e um trator na questão de um motor, da arrancada? Não, o motor do meu trator dá para comparar com o deles, é o mesmo. Só que o meu trator é 100 metros, eu faço ele para 100 metros, a minha pista é 100 metros lá no turbo. E aqui é 280, então é essa a diferença que eu tenho. O meu trator não é alongado para chegar a 280, é feito para 100 metros. E a potência é igual a ele, 700, 800 CV. Em termos de motor é igual, se ele tiver 800 CV lá, eu também tenho 800 aqui. O problema está na diferença da distância, é 280 metros. O meu trator é feito para 100 metros, a relação dele. E o caminhão já é mais longo, ele vai mais. E a digiribilidade dele, como é que é? Ah, é massa. É uma caminhoneta, é tranquilão. E pode ser uma tendência vir a arrancada de trator, você já? Pode, pode. É tranquilo. Só tem que ver essa areia e o que vai fazer. É a primeira vez que eu estou aqui, vamos ver o que ela vai fazer. Se não vai dar muita aderência, o que vai fazer? Ele está acostumado em qual piso? Ah, ele está acostumado em asfalto e terra batida, chão batido. Vendo o tamanho da roda para ver que puxa forte. Puxa. Ah, 100 metros aí é um foguete. Puxa. Ah, 100 metros aí é um foguete.